Este mundo em que vivemos É uma desgraça em que vivemos Está constantemente em guerra Já se mata até demais os filhos Batem nos pais e não há paz sobre a terra Já se mata até demais Os filhos batem nos pais E não há paz sobre a terra Para mais, mas tratar Não há família nem lar Os filhos vivem só se não Os pais nunca querem sair das asfãs Já são em solteiras Os filhos falam que a gente Os pais nunca querem sair das asfãs Já são em solteiras Os filhos falam que a gente Eu estou aqui É uma loucura Com tanta gente há pouco Eu vou viver em paz Fazem tantas reuniões para ler Nas aflições Ninguém sabe o que falar Fazem tantas reuniões para ler Nas aflições Ninguém sabe o que falar Eu sou Minha criança Temos sem fé e sem esperança Futuro da humanidade Quero cantar este falo Para ser sempre escutado Com a visualicidade Quero cantar este falo Para ser sempre escutado Com a visualicidade Com a visualicidade Obrigado.